O Cotovelo já tá calejado, tô bebendo dobrado Liguei o carro, puxei um cigarro, pensa num dia embaçado Só me faltava encontrar ela Garrada com o outro, aí o pesadelo tá completo O sofrimento é certo, tô perdendo o jogo Mas não vai ficar assim É hoje que eu não dou oito segundos pra lançar uma dose pro peito Ardendo em sentimento e de trevo a trevo ir até o final da cidade Atrás de uns campos pra matar a saudade É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os falantes Comigo, fido, me enxergar e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os falantes Comigo, fido, me enxergar e colecionando amante O outro pelo já tá calejado Tô bebendo dobrado Liguei o carro, puxei um cigarro Pensa num dia embaçado Só me faltava encontrar ela Garrada com o outro Aí o pesadelo tá completo O sofrimento é certo Tô perdendo o jogo Mas não vai ficar assim É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os falantes Comigo, fido, me enxergar e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu estouro os falantes Comigo, fido, me enxergar e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu estouro os falantes Comigo, fido, me enxergar e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os falantes Comigo, fido, me enxergar e colecionando amante É hoje